Diante de um auditório lotado, representantes de 20 empresas que participam do projeto piloto do programa Confia receberam a certificação da Receita Federal. O Confia, Programa de Conformidade Cooperativa, permite uma relação mais próxima entre a Receita e as grandes empresas brasileiras que possuem renda anual bruta igual ou superior a R$ 2 bilhões e débito anual mínimo de R$ 100 milhões. Durante três meses, esses contribuintes tiveram a oportunidade de pactuar e debater um plano de trabalho com o objetivo de auxiliar as empresas tanto a tirar dúvidas quanto a obter o entendimento da Receita sobre questões fiscais específicas. Esse diálogo pode evitar a aplicação de multas por vezes milionárias e possíveis questionamentos judiciais. É comum que diante das mudanças nas leis e nas normas, surjam dúvidas na declaração de receitas, benefícios, pagamentos de impostos. Essa parceria proporcionada pelo Confia já é praticada em vários países que fazem parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para que os contribuintes tenham mais benefícios pela participação no Confia, como a não aplicação de multas em alguns casos, é importante a aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional com as regras do programa. Legenda Adriana Zanotto